Gal, Gal, tudo bem? Dormiu bem? Eu não. Passei a noite toda com ela e me chupando o Iji nem no dia um jeito enlouquecedor. Olá, 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 mano. Olha lá, velho. Pô, uma questão de brincadeira, Helena, o Theo, perdão aí, velho. Está cansado das skins padrões do CSGO? Vá para o Force Drop e dê uma nova cara ao seu inventário. Abra as caixas, lute pelas skins mais raras no modo batalha. Tente a sua sorte no modo de cartas e ganhe as melhores skins existentes do mercado. Usando o meu código promocional MANIA, você ganha 35% de desconto. Force Drop, link na descrição. Abriu ali, ai, foi só. Lira! Morre, Lira, enrolei por que que tá? Vai, vai, não que... Eu aceito morrer. Foi uma molotov muito bem feita pra eu não morrer pra ela. Ela foi muito boa, velho. Sério mesmo. O cara é um gênio. Eu aceito morrer pra ela. Foi muito bem feita. Eu não ia sair correndo dela, velho. Não, não, não. Calma, olha aí, olha aí. Tá. Bora, bora, bora. Bt, já, já bt. Já bt. Boa. Boa. Vem, entra na minha. Entra na minha. A porra. Que isso? Olha aí, beleza. Tá aqui, tá aqui. Ai, 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 ai. É, misera. Vai com o sub, meu querido. Nossa, que delícia. Bota o tapete, Shike. Seu filho de uma puta. Sai smoke no meio do bomba. Enfia no cu essa smoke. Trava um lado. Os caras tão entrando rápido, Shike. Filho de puta. Porra. O cara tá... Não, não, tira na cabeça. Só sabe que avisa. O Shike. Relaxou, relaxou. Tá comigo. O Shike vai te fuder, velho. Porra, falei pra vocês de blocar o tapete. Deixa eu tirar a caverna inteira. Você faz uma on-way eu com você. Ao invés de travar um lado, Shike. Enfia sua smoke on-way no cu, Shike. Jogada individual de cu. Moleque, mano. Quando eu... Eu tive que parar de mirar pra ver essa bosta do tapete, velho. Vamos matar aqui. Foda-se também, velho. O cara pulou, morreu. Vem, 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 vem. Toma, 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 toma. O que é isso? Nossa. Valeu. Nossa, tá expresso ali, ou não? Ah. Ai, eu sou... Nossa, imagina a cara dele que ele tá agora, velho O que o botão vai entregar? Os dois andando pra frente, time Time, os dois andando pra frente É só ficar paradinho ali, ó Que ele entrega Não dá, não dá É muita entregação Quê? Nossa, meu... Tá bom Tá bom Tá chitado Deu isso Me deu a volta Matei Vem, vem com o pai Vem com o pai Vem com o pai Onetep Sim, Onetep Vem com o pai Eu acho que as escolas deveriam, inclusive, transmitir os seus EADs na Twitch Não seria um sonho pra você? Pô, hoje vai ter aula Pô, mas qual? Qual propô? Tá lá na Twitch Tá bombando, hein, professor? Já tá com 500 followers Porra, deixa o sub, velho Tá ligado? Deixa o sub Alguém tem dúvida? Manda aí os beats Que eu já tiro só a dúvida Ia ser god demais, velho É? Porra, professor Vai terminar a aula Não vai nem engancar o de geografia Porra, velho Desumilde, hein, professor? Já foi mais humilde Ia ser bom demais, velho Passa a EAD, professor Passa a EAD, exatamente Ah, o level 6 lá tá com mais skill que todo mundo, fi Vou tirar, meu bem Nossa, nossa Nossa, o Yael deve estar me espumando Ele deve estar me espumando, velho Nossa O que faz, velho Nossa Eu vou ter que tonar a live dele, velho Nossa Encontrou um smoke, na verdade Clica agora pro desarme Encontra o Tifa Volta, clica novamente 10 segundos É o que o Boltz espera Conseguir desarmar O Tifa procura por ele Não encontra Olha o Boltz Vem na faca 3 segundos agora Acertou 1, acertou 2, acertou 3, 4 Ih, meu Deus O Boltz Desarmou AC4 mesmo assim Olha a empolgação O Boltz comemora muito Olha a calma do Boltz é a melhor, né, gente Vamos 5 quedas de faca Nossa, boa Fala aí 5 quedas de faca Beleza Calda boa Essa daí G2, faz G2 Essa é boa, G2, é G2 só queda G2 de faca, velho Tem uma desesperando, velho Primeiro que cai Com certeza Mano, eu tô com 7 mil, velho E aí, turma Partindo agora pra Sérvia Vamos ficar na Europa Um bom tempo Treinando Melhorando Jogando algumas competições E a gente vai se encontrar Todo mundo lá em breve Bom voo pra nós Que Deus nos abençoe Tamo junto O aeroporto tava bem vazio Bem estranho ver esse aeroporto De Los Angeles vazio Que tá sempre tão lotado O voo até que tem bastante gente Não tá super lotado Mas tem uma galera Mas aparentemente Vou poder ir bem tranquilo aqui Ainda bem É o que eu sempre me pergunto Será que é isso? Não, tio, eu que sou ruim Não é Ele respondeu já? Isso tá sendo explorado ao vivo Isso poderia ser aberto? Acho que não, né? Vocês estão Vocês não podem ter lá A nossa conversa de amor Peraí Tem um flick no meu flop Tem um break no meu chase Tem um clax no meu race Tem um vulguis all my chase Ela gosta do meu rings Ela pira no meu trins Ela gosta de tomar um creams Com chacara clapings Tem um flick no meu flop Tem um Schutz Tem um Obrigado.